Para nós é, mais uma vez, uma data e um momento muito importante podermos vir a esta tribuna registrar a terceira visita à cidade de Manaus, desde que assumiu, a partir de janeiro, a presidência da República, da senhora presidenta da República Dilma Rousseff, desta feita em companhia de nosso estimado ex-presidente, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nossa presidenta, juntamente com o presidente Lula, estiveram ontem em Manaus para inaugurar a maior ponte sobre o rio da Amazônia, construída pelo nosso país. E, diante de uma multidão, senhor presidente, estimada e calculada de mais de 100 mil pessoas que compareceram num horário das 10 horas da manhã, sobre um sol causticante da nossa região, para uma demonstração inequívoca da dimensão para o nosso povo e da dimensão nacional de que a obra da ponte sobre o Rio Negro, que liga, na realidade, Manaus ao médio Solimões, que liga a região e interliga a região metropolitana da cidade de Manaus e faz com que as nossas fronteiras econômicas possam se expandir. Além de inaugurar a ponte, comemorando os 342 anos de fundação de Manaus, a presidente assinou, em presença da multidão, dois atos de suma importância para o destino de Manaus, para o destino do Amazonas e para o destino de milhares de brasileiros que dependem do projeto do Polo Industrial de Manaus. Sua Excelência assinou a ampliação, por mais 50 anos, do projeto de emenda de Constituição que prorroga, por mais 50 anos, a Zona Franca de Manaus, com o seu prazo de vigência sendo estendido, portanto, o caso aprovado pelo Congresso Nacional para 2073. Isto, senhor presidente, tem uma importância muito grande, não só do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, mas também do ponto de vista ambiental. O projeto Zona Franca de Manaus foi, sem dúvida nenhuma, o mais importante projeto de preservação e conservação ambiental que o Brasil já produziu. O que nos diferencia dos demais Estados da região é exatamente a sustentabilidade do nosso modelo econômico. A extensão para a região metropolitana, ampliando, portanto, os incentivos fiscais, se fará através de proposta ao Legislativo, mediante de projeto de medida provisória ou projeto de lei. Essas proposições serão encaminhadas pela presidente Dilma ao Congresso Nacional a qualquer momento. Serão beneficiados, com indústrias incentivadas, diversos municípios que compõem a região metropolitana da cidade de Manaus. E, Sr. Presidente... E, Sr. Presidente...